Bom pessoal, olá a todos. Eu estava vendo aqui uns comentários e uma pessoa falou assim que algumas pessoas argumentam que Jesus poderia ser mais velho, né? Considerando Jesus histórico. Aí eu fui dar uma pesquisada, achei um artigo aqui interessante, vou compartilhar com vocês que realmente isso é verdade. Se teve um Jesus histórico, e a gente tem a sua história relatada de acordo com a Bíblia, né? Nos Evangelhos, então provavelmente Jesus seria um pouco mais velho do que os 30 anos, como a gente imagina. E também a gente vai entrar em algumas problemáticas, né? Ó, historicamente não se pode dizer que Jesus morreu com 33 anos, explica Ramon Teja Cazuzo, professor de História Antiga da Universidade da Cantabria. Cada povo parte de seu feito mais importante para medir o tempo. E Dionísio, o exíguio, o monge e matemático que estabeleceu no século VI, qual era o ano em que Jesus nasceu estava errado. Então esse Dionísio foi ele que falou que Jesus nasceu em tal ano, mas ele estava errado nos seus cálculos. Tá bom pessoal? Investigações históricas posteriores demonstram que Herodes, o Grande, que era rei da Judéia durante o nascimento de Jesus e suposto responsável pela perseguição e massacre das crianças com menos de dois anos, teria morrido na realidade no ano 4, antes da Era Comum, antes de Cristo. E por isso, Cristo teria nascido no ano 5 ou 6, antes da Era Comum. Então, por quê? Se o Evangelho de Mateus estiver falando a verdade que Jesus nasceu e ele foi perseguido, teve que fugir para o Egito, então ele só pode ter fugido para o Egito antes da morte de Herodes, porque Herodes morreu no ano 4, tá bom? Então essa perseguição pode ter ocorrido no ano 5 ou 6, então seria quando Jesus nasceu. Ou no próprio ano 4, porque segundo ele, quando eles estão no Egito, o anjo fala para eles voltarem porque Herodes morreu. Mas como a Bíblia fala que eles permaneceram no Egito, mas não fala há quanto tempo, então supostamente seria 5 ou 6, paradoxalmente. Essa vertente que não teria por que contradizer o fato de Jesus ter morrido aos 33 anos, entra em choque com a história que diz que Pôncio Pilatos, o prefeito da Judéia, lavou as mãos antes de decidir se executaria Cristo ou Barrabás. Pôncio Pilatos ocupou este cargo entre 29 e 37, depois da Era Comum, tá? Pôncio Pilatos. Afirmou Teja, o que significa que Jesus morreu entre 34 e 42. Então se Jesus foi julgado no primeiro ano de Pôncio Pilatos, ele teria no ano 34. Aliás, ele teria 34 anos, tá? Se foi no último ano, então ele teria 42 anos, tá? De onde vem então a ideia de que Cristo morreu aos 33? Os evangelhos nunca afirmam tal coisa, mas Lucas no capítulo 3, conta que quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos, segundo Lucas. É esse versículo aqui, Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase, quase 30 anos. Se tem um quase, quer dizer que ele não tinha nem 30 anos ainda. Podia ser 28, 29, enfim. Sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Já o evangelho de João descreve até três páscoas nas quais Jesus vai a Jerusalém. Eu não sei se aqui o autor tá certo ou se é uma confusão apenas, né? Porque João, o evangelho dele é meio repetitivo, né? Ele não segue uma ordem cronológica lógica. Curiosamente, Marcos, Mateus e Lucas só falam de uma. Eu já fiz uma vez um short sobre isso, né? Porque se Jesus era um homem judeu, ali no primeiro século, e um homem adulto, Por que ele só vai na Páscoa uma vez na vida, né? Quando ele vai lá, vê os mercadores no templo, derruba. É por isso que a gente começa a duvidar se a história realmente é uma história real, pessoal. Porque dentro dos evangelhos dá a impressão que o ministério de Jesus só passa durante um ano. Ele só vai uma vez na Páscoa, só prega uma vez, entendeu? Então, é meio estranho tudo isso. O que fundamenta a crença popular cristã de que seriam os 33 os anos de vida do Messias? Por quê? Porque eles somam aqui os 30 de Lucas, mais as 3 Páscoas de João. Então, eles acham que o ministério de Jesus durou uns 3 anos, aproximadamente. Então, ele teria 33 anos. Para se aproximar mais de uma data exata, Antônio Pinedo considera que é preciso fazer uma investigação astronômica. Ele morreu em uma sexta-feira com lua cheia em Páscoa. Por isso, sabe-se que 15 de Nissan, porque a Páscoa dos judeus começava no dia 14, então seria o dia 15. O primeiro dos 12 meses do calendário judaico. Que é quando se comemora a Páscoa judaica. Reunir essas condições entre os anos citados. O resultado é que há duas opções. 7 de abril do ano 30, segundo o qual Cristo teria morrido com os 33 e 6 anos. Ou 3 de abril de 33, no qual Cristo teria então os 39 anos. Asegura. Pinedo considera mais provável a data de 7 de abril do ano 30, como data de sua morte. Encontra a explicação em Paulo de Tarso, também conhecido como São Paulo. E uma das fontes mais fidedignas da doutrina católica através das epístolas paulina. A descoberta de uma inscrição demonstra que o prefeito regional que julgou Paulo em Coríntio, capital de Acaia, esteve ali nessa cidade entre junho de 51 e junho de 52. Segundo os especialistas, isso faz com que se o ano de 33 for considerado como da morte de Cristo, o cálculo fica muito ajustado. Explica o professor. Por quê? Porque se Cristo morreu no ano 33, como tradicionalmente se acredita, levando em conta que Paulo passou, após a morte de Jesus, 3 anos meditando, depois 15 dias em Jerusalém, 15 dias em Jerusalém e depois 14 anos pregando, então fica muito ajustado o cálculo. Então teria que ser mais para frente. Tá bom? Já outros acham que Jesus poderia ser até mais velho, devido a essa referência aqui em João. Ó, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Então se Jesus fosse um homem de uns 30 anos, aproximadamente, a quem veio de 50 seria 40. Ah, você não tem nem 40 anos, né? Tem 30 e poucos anos e viste nosso pai Abraão? Mas como eles usam a referência 50, então alguns acham que Jesus estaria já na casa dos 40. Logo, o mais provável é que Jesus teria, então, de 39 a 40 anos. Ou seja, uma data bem mais próxima devido a esses cálculos matemáticos. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa o like aí no vídeo. Quem não ativou o sininho ainda, ativa, tá? Também tem um canal no Telegram para ser notificado, tá bom? Que quanto mais engajamento e mais atividade, é melhor. Paz a todos.